E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro galera Vou tá trazendo pra vocês os dois melhores deck com Golem, entendeu, tá aqui na telinha aqui ó, tô na minha segunda conta, no vídeo passado eu rei vários executadores Joguei ele pro nível 3 e vou tá mostrando pra vocês um deck muito foda, muito apelão pra você fazer um puxinho irado, valeu, um pux irado é um deck de Golem, vou tá trazendo dois Vamos fazer o seguinte, vamos buscar uma batalha agora, chegamos agora aqui na arena aqui ó, olha esse camarada lá, o Bork, TS, Nerid, entendeu, clã do camarada aí, vamos dar um bom jogo pra galera aí Vamos ver isso aqui, o cara já tá vindo com tudo rapaz, vamos jogar aqui a nossa, vamos dar um zapzinho ali, vamos dar um, não deu tempo de dar um zap Deu ruim pra gente aqui galera, mas ele foi ali ó, vamos ver se a gente consegue ó, beleza, ficamos sem elixir porque o cara já veio com tudo e deu um dano maneiro na nossa torre O cara é sinistro hein, afobado pra caraca rapaz, que que é isso, já tá vindo ali, vamos ter que jogar o nosso, vamos esperar ali, vamos esperar, vamos esperar, vamos deixar o dano, vamos ver Beleza, será que ele já rodou o deck dele, acho que ele já rodou o deck dele hein galera, se eu jogar aqui o meu Golem aqui, vou jogar aqui em cima, vamos ver, se a gente quiser Eu vou ativar logo as minhas caberinhas aqui, se ele vier pelo outro lado lá, vamos ver, aquela corrinha de gelo ali é foda mano, destrói tudo, mas tá maneiro, vamos lá Ih rapaz, deu ruim hein galera, deu ruim que ele veio com tudo ali, largou, não conseguiu utilizar o zico contador ainda, mas vamos lá, vamos lá Um erro grave, um erro grave que eu cometi nesse jogo, o Golem, você tem que soltar no decorrer, que ele estiver bem tranquilo mesmo, olha isso, tá vindo com tudo ali, o deck dele bem baratinho Mas nós conseguimos dar um dano ali, beleza, olha isso, vamos deixar ali, vamos jogar o nosso executador aqui, vamos esperar, pra ver o que ele vai fazer Deixou com 500 de vida, nós estamos naquela torre lá, beleza, mas tá sob controle, a parada tá sob controle, vamos jogar os bárbaros aqui ó, ver se dá uma ajudazinha ali Vamos jogar aqui os esqueletinhos ali, pra tentar ajudar, tomara que não exploda aquele servinho ali, show de bola, chegamos na torre lá, olha galera Ele destruiu ali, beleza, levamos da torre dele, o nosso executador é muito forte, muito apelão, tá sinistro cara, tá sinistro esse deck de Golem aqui então Olha isso, vamos levar o bonequinho de gelo ali né, feio pra caralho aqui, moleque de gelo né Vamos deixar ele levar aquela torre lá galera, ele vai vir com tudo, já dobrou o lixinho, beleza, tá vindo com tudo, vamos jogar nossa mosquetinho Dei mole ali hein galera, joguinha precisa muito distante, vamos brotar o nosso executador aqui ó, vai lamber geral ali, beleza, vamos ver ó, vamos lá Vamos jogar ali, tá vindo com tudo ali, um zapzinho ali, um zap não destrói, olha isso, não destrói, mas beleza, estamos indo com força ali ó Olha lá, vamos jogar os bárbaros ali, beleza, chamou atenção do... daqueles carinha ali ó, show de bola, olha lá A torre dele, como é que vai de ralo galera, o deck é muito apelão, beleza, vamos jogar aqui ó, vamos levar lá, vamos jogar aqui a... nossos esqueletinhos Conseguimos defender bonito, cadê? Vamos jogar um zapzinho ali Manda carinha de choro, vamos mandar um sorrisinho, beleza? O deck é muito foda, mandar um belezinho aqui, porque a gente porra, sabe que a gente brinca aqui, não tenta parada O deck é fenomenal galera, porra, não acredito, caralho, um baú mágico ao vivo junto com vocês do Percel Eu te amo, malandro, show de bola galera, olha isso aqui, que massa, vamos botar logo ele pra upar aqui, que horas tem? As 20 horas, não, depois eu vou fazer uma outra batalha, vou pegar um baúzinho de 3 horas, beleza? Agora galera, eu vou pra minha conta principal, trazer o outro deck de gole, vamos lá, vamos lá, vamos lá agora! Então galera, chegamos aqui ó, com o meu deck aqui do golem, e vamos puxar uma batalha que vocês reverem, o deck da conta principal, vamos lá Ó, já chamo aqui um notch 2 bate, vamos lá, exódias, vamos ver, vamos ver o que vai ser desenrolar aqui Pegamos o level 11, vamos mandar um belezinha aqui, vou desativar essa desgraça aqui, que os caras ficam perturbando Tubarão fica logo boladão né, já vem com tudo lá, com aquele porra, daquele puto lá, daquele carinha lá Vamos jogar logo o nosso golem né galera, pra ver o que ele vai fazer lá pra tentar defender o nosso golem E eu vou jogar o nosso mega servo aqui, beleza? Olha, tá com a valquíria ali ó, mas a valquíria beleza, vamos ver, deixa o coisa bater ali, vamos jogar um zapzinho ali naquelas praguinhas lá Não destrói, acho que tem um zap à toa né, está maneiro, opa, chegamos lá bonito na torre, será que vai ser uma vantadezinha? Rapaz, jogou a bola de fogo errada ali, não jogou a bola de fogo pra pegar tudo, opa, que dano maneiro galera Moleque, show, olha o quanto nós deixamos de vida a torre dele, cara Um zap e um tronco ali já resolve o nosso problema, beleza? Nós já vamos começar a atacar por outro lado Opa, já brotou o cofre ali rapaz, já vem com tudo mano Vamos jogar o nosso lançador aqui, vamos ver Vamos ver se ele vai tentar atacar pelo outro lado, que de repente já viu que aquele ali está morto né galera Vamos lá, vamos brotar o nosso bole avançado ali Ele não defendeu, entendeu? Não defendeu ali Ele está vindo com um grandão lá né galera, vamos ver Vamos ver como vai ser, vamos jogar nossa arqueirinha aqui que ele deve vir com Ah, vem com a valquíria ali, vamos jogar logo o nosso coisa ali ó, beleza Bola de fogo ali né galera, vem com tudo a bola de fogo Vamos jogar um tronco, depois a gente joga um tronco, beleza? Joga pra cá, beleza, olha isso galera, olha o que eu vou fazer com eles Tronco em geral, pá, 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 pá A torre vai matar, vamos deixar a torre matar, beleza? Vamos jogar um zapzinho aqui nessa desgraça Vamos jogar um zap nessa desgracinha aqui E nós temos que se ligar no detalhe galera, nós não acabamos com a batalha lá não Entendeu? Tem 51 segundos E vamos lá, a gente tem que jogar pra ganhar agora hein galera Porque ele vai vir com tudo pelo lado, opa, ele veio pelo lado de cá Show, vamos jogar nosso lançador aqui Vamos jogar nosso dragão Fica sem elixir mesmo, porque aqui é turbulência total Galera, vamos jogar uma mega serva aqui ó Isso, vamos jogar outra casinha aqui ó Explodiu aqui a casinha, ele tem um maguinha ali Vamos jogar ali ó, 26 segundos galera Olha isso, vamos jogar nossa arqueirinha ali ó, pra pegar tudo Muito fácil galera, vamos jogar um zapzinho ali pra destruir tudo galera Esse deck é fenomenal Vamos agora, a gente ativa aqui Vamos dar uma carinha de choro aqui Vamos lá, vamos dar uma belezinha O jogo não acabou não hein galera, o jogo não acabou não Vamos lá, vamos jogar uma mega serva aqui Vou jogar essa casinha aqui ó Eu gosto de trollar esses caras Muito top galera Copinha esse deck Que é certeza de sucesso Balzão de ouro Tamo junto, abração Fui Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal, se inscreva Tamo junto, abração Fui